Apenas 7,5 gramas de poema e membrana e a substância gelatinosa e transparente. Essa lente em que eu foco, se você quiser eu fico, mas os sensores são fotos sensíveis. Capazes de criar imagens, orientar a passagem de luz dos meus olhos pros seus. Sobrancelhas e cílios não puderam evitar. O amor é um cisco no meu globo ocular. Glândulas lacrimais, embaçar a vista de dias banais. Não vão mais. Ataque de nervos óticos. Que as pálpebras me protejam de olhar pros seus olhos dos meus. Glândulas lacrimais. Embaixar a visita Bândulas, lágrimas Ataques de nervos ótimos Que as palmebras me protejam pro olhar Ataques de nervos ótimos Ataques de nervos ótimos